Olá meus manos, e para vocês aí do Instagram, meus seguidores do Instagram, eu estou passando só para vos dar um olá breve, bem rapidinho aí, um olá rápido, 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 saber como vocês estão, deixa eu só checar os membros aí, deixa eu só pegar isto de muito controle, yeah, então, yeah, estou só entrar para saber como vocês estão, yeah, dar-vos um bom, boa noite, já que vocês são meus seguidores daí do Instagram, então, quero só saber, ah, fazer, deixa eu pegar um, um bom aí, então, yeah, olá, mano, vai, a gente anda tudo fech, play, trailer, trailer, for, for, né, yeah, yeah, então, epa, alguma novidade, epa, contem, contem coisas, yeah, contem coisas, pessoal, estou aqui só para os ver, estou só para os observar aí, contem coisas, digam algumas coisas, como foi o vosso dia, é alguma pergunta para mim? Bom, se vocês não têm nada para mim, eu vou sair, é, e é, e é, bom, então, eu acho, olá, 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 porxa, está tudo fecho? Estou bem, obrigado, aqui, 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 relaxando o esqueleto, aguardando pelo, pelo verão, né, é, que o verão não está querendo chegar, está demorando, o teu dia foi bom, fui próprio, mana, mana foi para onde? Onde que mana foi para ele? você foi bom? Já não é mais? Epa, dia foi nas calmas, né, dia correu, vixe, dia correu, vixe, só cozinha, tive no direto toda hora, é, a fazer, a fazer comida, sim, foi, já, tive a fazer comida, hoje, está, tratar da casa, fazer trabalho de casa, é, um gajo, um gajo, é, um gajo, é, um gajo, é, um gajo, um gajo que não tem mulher, está fudido, né, um gajo que não tem mulher, tem que fazer tudo, porque quando você tem mulher, às vezes você pode dizer, ó, mulher, ela ajuda aqui, ou mulher faz alguma coisa também, né, agora, quando você é sozinha, você faz tudo, horrível, é, depois eu fui para os lareiros, é, quando eu estava fazendo um bocadinho, dois friinhos, agora, até dá-mei uma preguiça, até dá-mei uma preguiça, ligar as cenas, então, estou aqui só, então, estou aqui só ver, estou aqui só ver as cenas, então, eu entrei para, para saber como vocês estão, eu estive no Facebook, a fazer direto, eu estive no Facebook, a fazer direto, mas é disso, eu vou entrar no Instagram, porque tem uns, uns manos aqui no Instagram, que gostam do meu trabalho, então, é, eu tive, é, eu tive que, e, eu tive que entrar, para vos dar um, um olá, está vendo? Tens que dar aula de cozinha, tens que dar aulas de cozinha, Calulu, mana, Calulu, eu tenho que ir para São Tomé, para fazer, é, no mato com os tachos, porque nosso mano, nosso mano Carlos Silva, já criou na roça com os tachos, né, agora, vou para São Tomé, no mato com os tachos, é, ou na, na floresta com bagatela, ou no mato com bagatela, na roça com bagatela, é, porque, é, Calulu na Europa, a gente não faz, mana, não vai fazer esperteza, querer comer Calulu na Europa, se for tua família fazer, tua mãe ia fazer Calulu na Europa, epa, você já está habituada, com esse Calulu de plegida, você come, assim mesmo, Calulu de família, você não vai morrer, mas vai para a festa, porque você está arrumando, para casa, gente, comer Calulu na Europa, você morre, eu estou a falar, você passa seis dias, em casa de banho, para o lugar, ou ele arranca, ou ele vai para fundo, hein, cuidado você com Calulu na Europa, he, isso é quente de peixe na Europa, he, he, aí, eu, eu só fico a ver só, vocês podem dizer, epuzele, você já comprou mais duas meias, dúzia de folha, mais duas folhas só, para fazer Calulu, você pensa que Calulu é mosquito, só com fruta, com azeite de palma, he, 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 com peixe, cuidado, cuidado, para te falar, bom, vocês têm uma pergunta mais para mim, alguém tem alguma pergunta, como foi o vosso dia, semanas, eu vou dizer uma coisa, poxa, apetece, como eu vejo outras pessoas fazem, pessoas não interagem muito, com os fãs, com os manos, eu lá, eu lá, não vem zangar gente aqui não, e você está, quer que você escreveu, eu lá, qual é a língua que você falou, é pequena, gente está aqui a falar português, não vem me apresentar, para ser tonga não, pequena, você escreveu o que é, está a escrever, está a escrever língua de bicho, para a gente, a gente não entende essas coisas aqui não, estava em zangar, estava em exibir, ouve como preto exibe, pequena prendeu, uma ou duas palavras, ela estava em exibir, para um gajo que não sabe, xiii, pequena sossega, vê a cabeça pequena, para ser coco, xiii, que não estava em escrever, escreveu língua de bicho, a gente está aqui a zangar gente, a gente não só quer, porque não está a escrever, então meus manos, a casa quase foram mal, foram aprendendo, mas não é palavra, só come luxo, você zangar, chama-se rabo gordo, então, manos, eu gosto muito, interagir com os meus seguidores, com os meus manos, mas as pessoas têm que ter, as pessoas têm que ser, um bocadinho mais dinâmica, um bocadinho mais comunicativas, trocar ideias, as pessoas chegam, não sabem dizer, boa noite, mano, boa noite, o daíro, boa noite, cão, boa noite, gato, não sabem dizer, xiii, só entra, só sai, fica só com o cara torrada, parece broa, xiii, parece broxa, não, broa, não, massa bruta, xiii, deixa parecer tijolo, xiii, e gente, boa noite, olha xiii, só publica, xiii, só, aqui é para a gente publicar, publica, só não falar convosco, né, e para se fosse, está tudo bem, quem só publica, 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 não fala convosco, eu gostaria de, é, boa noite, vás, vás da Almeida, boa noite, olá, olá, olá quem, olá quem, você fala, olá, o daíro, olá, o daíro, olá, manos, olá, xiii, olá, xiii, esse olá é para quem? Olá, e não sei, a ver, eu soltar falar com uma pessoa aqui, que não sei, diz olá o daíro, olá, manos aqui, ou alguma xiii, agora fala olá, só quem, é para quem? Eu não vou saber, porque é irmãos aqui, que vem para direto, escreve, fala com outro irmão aqui no direto, fala com outra pessoa, olá fulano, olá pessoa, eu nem vou saber quem, xiii, então, vas, está tudo fixe, vas é aquela virgem, ah, vas é a virgem, não é vas, ah, nossa mani, é, ah, para você, olá, eu, 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 não sei essas coisas, não é pequena, eu, eu, falo língua de, falo língua de, falo língua de gente, santo, lá ainda por cima, agora, mana que sabe, sabe língua de bicho, tá exibido para nós, que é burro, gente que não sabe falar essas línguas de bicho, hum, bobo, fica aqui sua visão, he, he, boa noite, mana Vitória Alcântara, então, tá tudo fixe, como estás, estás bem? é, mana Vas da Almeida, Vas da Almeida, está fixe, hum, teu dia, correu bem, é, ah, você não é essa virgem, não é, você é outra virgem, ah, desculpa, ok, mamãe foi, vou por conta já, mamãe tá rodada já, ok, mana, mana não é virgem, não é, tchê, mana já tá rodada, he, he, ah, Letícia, Letícia, onde tá mana Letícia? tem, tem que chamar mana Letícia, aqui tem que chamar Manaleti é é então meus manos eu para vocês tem alguma pergunta para mim se vocês não tiverem pergunta para mim eu vou assistir um filme vocês podem me ver a ver E aí tá passar tá passar firme E aí e amanhã eu tô fixe você E aí é Letícia Vaz disse Letícia está em Coimbra e você tá onde mana mana faz tá onde você não tá em Coimbra tá onde tá em rematismo porque ela tá em Caimbra né Ah né Caimbra aí pensa ela tá em Caimbra Ah ela não tá com Caimbra não né Ah e você tá Lisboa Daniel disse boa noite pai Xemano é quem rapaz não fala essas coisas não pai que não tem filho não é rapaz que dá leu eu grito sem que dá leu rapaz é tchau você tá dizendo boa noite pai eu tenho uma filha só é melhor você perguntar e perguntar a tua mãe quem é que deu ela barriga eu não é eu não fui é é não procura coisa para meu corpo não rapaz tô a falar você é é tá chamando papá quem gente vai pensar com a pessoa vai dizer olha aí olha aí olha aí olha aí Gireto criança abraço aí para você Daniel Daniel Oliveira que é só tua brincalha é cuidado porque hoje em dia os nossos manos então engravidar mulher não tá sumir tá entendendo seja mais longa com essa idade para aparecer um rapaz de dizer papá bom dia papá 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 mamãe disse que você é meu pai é agora você vai morrer depois tá aqui em quintal a pedir você dinheiro toda hora papá da grana você morre cabelo branco sai então então antes de tempo pai é amizade eu sei só tô a brincar isso tô a brincar eu sei só tô a brincar vocês dois em dia chamam pai chama tia chama avó chama tio né forma de dizer né é mas não me preocupem com isso meus manos eu só tive a só tive a brincar só tô a pegar no pé eu tenho um senso de humor muitas pessoas não conhecem muitas pessoas não têm senso de humor eu tenho senso de humor é bom a gente ter um bocadinho de humor porque faz bem a saúde meus manos não levam a vida muito sério as coisas muito sérias é relaxa um pouco já ria um pouco divirtam-se um pouco mas sempre mantendo o respeito sempre é sempre mantendo o respeito sempre é já mantendo o respeito ah qual é o nome do filme deve ser o retorno deixam ver é e batman batman contra super rome batman super rome e batman contra super rome batman super rome Nunca tinha assistido esse filme É de 2016 Vocês já viram esse filme? Nunca vi Então eu puse agora para assistir Só para relaxar Então eu disse Vou entrar em direto Para dar um olá aos meus seguidores Aos meus manuchos Então Muito obrigado Epa manos Vocês conhecem algum bom filme de terror? Eu fiz publicação, ninguém comentou Vocês conhecem um bom filme de terror? Antigamente A gente fazia um bom filme de terror Antigamente Você assistia filme, você mijava nas calças Se você for assistir Se você fosse assistir filme na casa De vizinho Para comigo, você gritava aqui na lei Gente que levava você para casa Você não ia Xê, filme de terror Antigamente era filme de terror Agora Xê Você vai assistir filme de terror? Xê, está aqui demônio com celular Hã? Hã? Está aqui demônio com celular Demônio está ligado Xê, demônio está partilhando mensagem no Facebook Xê Demônio com Epa manos Partilhe no meu mural Partilhe no meu mural, por favor Partilhe no meu Escreva um comentário no meu mural Hã? Escreva um comentário no vídeo, por favor Hã? Porque aqui Esse vídeo vai desaparecer Escrevam Hã? Está entendendo? Escrevam no meu Naquele vídeo que eu fiz Hã? Xê, eu gosto de filme de terror Adrenalina Xê, esse mami está assistindo filme Da preguiça Ou está assistindo filme de quê? Hã? Xê, você está vendo demônio com celular? Demônio está ligado Hã? 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 Está parecendo o Pai Natal? Xê Hã? 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 Você só tem a meia-noite Hã? Estamos te aguardando Vem resgatela Xê, demônio também está no grupo de WhatsApp Xê Hã? Hã? Xê, demônio também já está para Xê, vampiro Xê Vampiro vai para a barra Ele é demônio Ele está para a barra beber cerveja Afogar a mangua Porque Porque vampiro está em love Xê Demônio está em love com a humana Hã? Esse filme agora me dá graça Hã? Hã? Eu vou curar filme de terror Eu não vi Hã? Você pode ver filme disso Filme, como já diz Suspense, né? Não sei o que Você vê uns filminhos Arraixa-me para o inferno Drag-me to hell Esse filme lá ainda Foi um bocadinho assim Que você diz Oh, é suspense Não sei o que Xê Você está a ver filme de terror Demônio está com o celular Demônio está sentado Hã? Na reunião Na família dos demônios Um está no Snapchat Um está a ver coisa que a mulher está publicando no Facebook Está a ver mulher com o rabo gordo A pouco gosto Xê Demônio Esses filmes de terror agora me dão graça Xê Nesses mamas me dão graça Eu fico só rir Que, 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 que Quando eu vejo filme de terror Xê Vampiro sentimentalista Xê Ui, estou tão emocionado E toda a causa do meu marfim Xê Está aqui Está aqui demônio É Demônio apaixonou Apaixonou-se pela humana Depois demônio vai para mostrar Dente para sorrir com ela É É Para sorrir com ela Depois ele lembra Aquele tendente aqui Comprido Saído assim Depois ele fala Xê Qual é teu Whatsapp? Xê Hein? Hein? Xê Demônio Homem é lutaco Demônio é demônio Soco Ixi Demônio é dele Soco Ixi 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 Demônio Hein? Mano, a Netflix não tem nada Netflix Essas cagadas que eu vi Netflix Hein? Tem nas redes sociais Hein? Tem nas redes sociais Não sei o que Xê Agora Sim Arrasta-me para o inferno Sim Esse aí é Vi Drag Mitoela É um filme que você assiste E você fala Uh Adrenalina Um bocadinho suspense Não sei o que Xê Agora filme de demônio Filme de vampiro Até vampiro Vampiro que Que É como a gente diz É praticamente demônio Né? Porque tá morto É? É morto vivo Xê Demônio também tá poli Marfim Demônio tá pra coisa Pra coisa Brindar com a mulher Ver mulher humana Apaixonar Mostrar lá Ver o meu mundo É não sei Tá cheio de boca Mano Vocês não entendem português? Toda gente que tem nome de filme Comenta no meu mural Comente no meu mural Se puderem Comente no meu mural Onde eu perguntei o nome do filme Vocês estão a comentar aqui Eu não vou ver esse mambo Depois de uma hora Duas horas vai desaparecer Xê Porra Cabeça dura Pessoal não entendem português não Xê Gente tá desescreve lá no mambo Pessoal tá escrevendo aqui A freira Eu assisti a freira Esse Esse mambo de Manos Comente mambo do mural Já assim eu fico a gravar o nome do 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 filmes A filme que eu já vi A freira eu vi Aquele de Mulher com água Né? Que mulher que levanta Não sei o que Uma dama que entra na banheira Mulher fica assim Tá aqui demônio Você tá segurando o demônio O pé Você tá da demônio Queime-se na boca Xê Dente Demônio tá perdendo Aí você Vampiro Pessoal tá lutando com o vampiro O vampiro perdeu o dente dele Tá dizendo Você quebrou meu dente Xê Vampiro tá Vampiro tá pra dentista Xê É Demônio Demônio tá andando de fato em gravata Hein Demônio tá abriu porta Tá procurando a chave Xê Demônio é Então tá correndo o demônio Xê Você tá correndo do demônio Hein Tá abriu porta Trancar a porta Xê Demônio Hahahaha Essas comédia não é genia Essas filmes não é genia Me dá muita graça Pá É que só perdeu criatividade Só perdeu criatividade Xê Um demônio Espírito Hein Hein Espírito Pessoa tá fugindo de espírito Demônio É que é esse espírito Xê Pessoa tá abriu porta Pessoa tá correndo Demônio tá entrando Tá vindo elevador Xê Demônio tá apanhando elevador Você tá em quem dar Demônio tá Demônio tá Demônio tá lá embaixo Quer chegar no quinto andar Demônio tá apanhando E não sei Demônio fala assim Xê Eu não sei Eu vou de escada Eu vou de elevador Isso é brincadeira Isso é brincadeira Eu fico a ver Seguindo Eu fico só Qua, 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 qua Rir Isso é uma comédia Isso é uma comédia Isso é uma nefimiterror Vocês têm que mudar Essa coisa Pula Comédia Comédia Isso é uma comédia Xê Demônio Demônio fala assim Eu vou de elevador Xê Às vezes Dá pra fugir Dá pra fugir Demônio É Dá pra fugir Demônio Dá pra apanhar o elevador Trancou a porta Fechou a porta Pra demônio não entrar Demônio diz Raios pá Agora tem que Ai os meus Rematismos Demônio Demônio olha assim Olha Um demônio mais velho São dois demônios Por isso aqui Estão atrás Um jovem e um novo Demônio diz assim Pra outro mais velho Mais novo Ai querido Vai em frente Ai os meus pés Eu não tenho os pés Pra subir essa escada toda Ai o meu rematismo Demônio tá com rematismo Ai 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 Não pode Não pode Manos Manos Poxa mano Vocês são Vocês são Cabeça dura Eu disse Todos vocês que sabem O nome do filme Que gostariam Que eu assistisse Escrevam lá No comentário Entender Escrevam lá Naquele vídeo Que eu publiquei A perguntar O nome do filme É um vídeo De um minuto Eu escrevi Porque eu quero Ter nomes do filme Ai Pra eu ir ver É Comentem ai Se faz favor Vocês estão Comentando aqui Esse vídeo Vai desaparecer Fica no instagram Duas horas Ou 24 horas 24 horas Sai Entender Então não vou Ter mais Este vídeo Então deixem ai Cheio Demônio Demônio Sofre de rematismo Ai não Eu não posso Descar Daqui Vamos esperar O elevador vir Agora Com o elevador Chega Um demônio É mais gordo Do que outro É brincadeira Antigamente Estou a vos dizer Manos Antigamente Quando a gente Assistia Filme terror Você corria Eu estou a dizer Você corria Calcanhar Batia você Entras de cabeça Calcanhar Batia você Entras de cabeça É Calcanhar Batia você Entras de cabeça Você corria Você ficava Todo apavorado Depois agora Você ouvi Que o coruja Gritou mato Coruja Gritou Só pronto Cabelo Levantavam Sem cabeça Cabelo Cabelo Uma folha De bananeira Só que mexeu Mato Você está Correndo Até casa Depois Esses gatos Atrevidos Esses gatos Atrevidos Iam esperar Você Eles saiam Antes Sabia mesmo Que você Está E pacou Bico Você Foi assistir Filme Em casa De filma Em casa De vizinha Agora você Está para Tua casa Eles saiam Antes de tempo Iam ficar No mato Escondido Agora você Tem que ainda Sai da casa Da tua vizinha Para tua casa É uns 500 metros Mano Você corre Você Corria Aquela altura Agora Esse filme De agora Demônio Com celular Topo de gama Demônio Comprada Iphone Nada Topo de gama Tem que baixar O aplicativo Você vê Demônio A partilhar Mamba Vocês viram Um filme A série Lucifer Viram aquilo Homem Demônio Que sai lá Do inferno Homem Vem para o mundo Está com celular Está com snapchat Está com instagram Demônio Está no facebook Nas redes sociais Está bebendo Whisky Demônio Está bebendo Whisky É congelo Demônio Vai para bar Pede whiskey Eu quero um whiskey Duplo Com gelo Quer dizer Um whiskey Duplo Demônio Eu quero Afogar as magas Porque estou Muito apaixonado Demônio Demônio Está fazendo sexo Demônio Está beijando Demônio 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 Está bem quente Mamburrijo Mal dele Como vocês jovens Dizem vossa coisa Bobo Filme terror Filme terror Terror Isso é comédia Eu estou a procurar Eu gosto Filme terror Mano Filme terror Você está vendo Filme terror Demônio está com Grandes Mercedes Grandes Ferraris Che demônio Demônio De filme Está com Grande Mercedes Demônio Está vivendo Prédio Você vê demônio Com apartamento Com piscina Che demônio Como é então você Como é então você Demônio Está com piscina Demônio Está em jacuzzi A peidar na água Esse filme de hoje O ser humano Está virado Só para dinheiro Dinheiro só Não fazem coisa Com cabeça Tronco e membro Eu quando vejo Esse filme Coisa me dá graça A vez da preguiça Porque eu gosto Da adrenalina De filmes terror Gosto da adrenalina Mas quando você Põe coisa O boi deles Ontem à noite Eu passei aqui Ontem foi quando? Ontem foi domingo Depois de terminar o trabalho Vim para casa Sentei aqui Estive a querer Assessir um filme Até do meio da manhã Procura de filme Nada Che você olha O filme Começa a ver Que coisa Só porcaria Começa a ver Que coisa porcaria Che Sabe Demônio Demônio com celular Demônio com Instagram Che Sim Todos estão evoluídos Daniel Demônio também está evoluído Che Demônio está Um snap Do Facebook Está um Facebook Che Esses demônios São chique Muito à frente Esses demônios Tem mais Que muitos Então Sim Demônio Demônio está com Grande apartamento Ferrari Em frente e porta Você está vendo Demônio Demônio A gente liga para demônio Demônio atende Telefone Alô Não Não Eu não posso chegar agora Eu não posso chegar agora Porque eu estou a cortar Eu estou a parar Eu estou a parar Minha erva Eu estou a cortar Minha relva Em quintal Estou a parar A relva Eu vou chegar Um bocadinho atrasado Porque ainda tem Tem que tomar Tem que fazer sauna Che Demônio está a fazer sauna Che Demônio está a ir para a sauna Hã? Aí depois Já diz Não As 15 horas Não dá Porque eu tenho que fazer massagem Che Demônio tem sauna Depois tem massagem Comédia Manos É Então todos vocês Eu vou vos deixar Eu entrei só para saber Como vocês estão Já Tudo bom para vocês Meus brothers E minhas sisters Já Grande abraço para vocês Já Apareçam Já Sigam aí Partilhem os vídeos Com os amigos Convidem os amigos Para cá Eu gostaria de fazer Diretos convosco Trocar ideias Mas preciso de mais manos Aqui para nós Trocamos ideias Vocês também podem Trazer uns temas Né Umas cenas Lembrem-se A vida não é Apenas Rir Ver coisas para rir Mas também Coisas para pensar E nos ajudar a agir A ser Tu és demais Tu és demais Uma pessoa não consegue Ficar sem rir Yeah Então Pensem sobre isso Meus irmãos Coisas para refletir É bom a gente Rir de cada vez Eu por exemplo Tive um vídeo Agora no facebook Um vídeo de Parece Humora E tal Acabei de fazer este vídeo E Eu falei Muitas coisas aí Vão para o meu facebook É o Daí da Costa Vocês podem ver lá O que eu falei Esta noite Yeah Boa noite Para ti Mano para ti Está tudo fixe Yeah Vão lá ver Falei coisas muito sérias Mas Esse 10 É só É só Só frisei isso Porque é mesmo triste É mesmo triste Hoje em dia É Ninguém procura um bom filme Ninguém não vê Então Eu fico a ver Ai não gosto de filme terror Ai não gosto de filme terror Dá medo Qual é o filme terror que dá medo Qual é o filme terror que dá medo Filme terror Nenhum filme terror Você não sente medo Você assiste filme suspense Você fica assim Mas é filme mesmo que tem demônio Que tem não sei o que Esses filmes como Esses filmes que eu chamo Filmes sangrentos Como Sol Essas coisas Eu não gosto desses filmes Que tem sangue Que só corta a perna É Que só corta a sua perna Não sei o que Esses filmes Eu não gosto desses filmes É Mas filmes mesmo assim De terror Eu não gosto desses filmes Assim bem Você não vai assistir nada Então um abraço aí A todos vocês Quem souber o nome De um bom filme Uma boa adrenalina De filme Escreva aí No meu No vídeo Não neste vídeo Não neste vídeo Mas no vídeo Que eu partilhei No meu mural Perguntando o nome De filme De terror Então todos vocês Que sabem De um bom filme Mesmo se for dois Foram dois Foram dois Três Quatro Não importa Escrevam aí Porque eu depois Vou checar Tudo bom para vocês Muito obrigado Que Deus os abençoe Grandiosamente A gente volta a se ver Na próxima oportunidade Até lá Portem-se bem E se alguém tiver Uma pergunta Quiser trocar umas ideias No privado Esteja à vontade De mandar Perguntar alguma cena Quiser minha opinião Relativamente a alguma cena Esteja à vontade Manda mensagem Mas não se esqueçam De dizer primeiramente Olá Porque a pessoa Que manda mensagem Com cara de bloco Não diz olá E não sei o que Não façam esses sinais Esses sinais Que não sei Aprendam a escrever Obrigado Igualmente Manavaz da Almeida Lisboa Eu vi que Lisboa Eu vi que Lisboa Está a fazer frio É verdade É Tem Tem chovido em Lisboa Hoje parece choveu Também Está a fazer frio A temperatura baixou Não é Alguém parece Disse isso Então Vocês Vocês Lisboitas Vocês que estão lá Estão lá em Lisboa Relaxando Desfrutando da cena Pois está mesmo Mano Como um brui Como um brui Passa com esse frio Mano Como um brui Passa Coitado de um brui Ei Com esse frio O que está a fazer Tem que arranjar Um bom cobertor Arranjar um bom cobertor Se mana Se mana Se mana Está solteira Credo Mal dele Mal dele Mana 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 Tem alguém Para quentar Mana Pede bem Quentado Tem Quem passa mal Quem passa mal Com frio São os homens Xê Abraçar a mufada Pequena Não engana a gente A almofada A almofada Que você está abraçada A almofada própria Não engana a gente não Tá aquele furagem Olho Um gás aqui Tá com olho Olho de ferro Xê Você tá Vindo com palito Furangas Olho Xê Companheiro Companheiro Tá gabagente É companheiro Tançantola Já me falaste isso? Ah Acho que Ah Agora eu lembro Eu me lembro Sim Eu me lembro Eu me lembro Que tu perguntaste Como lidar com o relacionamento É a distância Não é? Já Já Agora eu me recordo Sim Sim Eu me recordo Sim 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 Já me recordo Já Tá fixo Ok Epa Boa noite aí a todos Já Então mana Se quiser umas dicas Se quiser uma dica Manda no privado Já Se quiser saber alguma cena E tanto outros manos também E manas Muitas pessoas que querem saber coisas Mas não gostam de De perguntar no 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 direto Porque é o público Não é a pessoa mais reservada Obrigado igualmente Boa noite a todos vocês Que Deus os abençoe Grandiosamente A gente volta a se ver Olá Bastos Kate Boa noite Boa noite Chega Diz boa noite Olha aí Eu te fiz pedido No Facebook A sério Manda Manda-me mensagem No privado Kate Kate não Vaz da Almeida Porque eu não vi Mana Eu tenho muitos pedidos De amizade Muitos Eu nem olho Porque pessoas Geralmente que seguem No Facebook Estão aí no Facebook Ativos Estão a partilhar Participar Pessoas que falam É que eu É que marcam E eu aceito Porque a pessoa Está a partilhar Porque eu tenho Muitos pedidos De amizade Há muitos perfis Falsos Muitas pessoas Criaram perfis Falsos Para vir para Meu Facebook É Eu tenho Muitas pessoas Que eu Nunca partilho O meu vídeo Nunca faz Só fazem Pedidos de amizade E há muitas pessoas Que fizeram por engano Então Eu não aceito Já está 900 e tal Quase mil Honestamente Quase mil Pedidos de amizade E você sabe Nós só podemos Adicionar Cinco mil pessoas Né E Eu não quero Encher meu Facebook De pessoas Que não Não valham a pena Vocês sabem Que muitas pessoas Estão Estão no teu Facebook Mas não são Tuas amigas Não falam contigo Não tem nenhum Tipo de contato Contigo Estão no teu Facebook Só Então Tem boia deles assim O meu nome Mana 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 Alizete Mana Alizete Mana Vax Eu disse Manda mensagem No privado Para eu ver Eu Como eu disse Eu tenho 900 e tal Mana Acha que eu vou ficar lá E ir A procurar Um a um Até chegar Alizete Até chegar Alizete Você virou Do ser Azeite Também Deixando Ser Alizete Passou Azeite Vai mudar Então Pessoa Então Manda Mas Cuda para marido Não ficar com ciúme Não Diz Para não ficar Com ciúme Não Para ele Molar um bocadinho De cola Lançando Quem gosta De namorado Para molar Cola Quem está com ciúme Come cola Para não ficar Nervoso Não Não tem Nada de mal Não E ai meus Vocês meus manos Que Deus os abençoe Grandiosamente A gente volta a se ver Até lá Portem-se bem E sejam felizes Tchau 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 Obrigado a todos vocês Obrigado Vax Gosto tanto Do seu jeito Mana Não vai me pedir Em casamento Não Eu sou alérgico Tô brincando É bom Muito obrigado Muito obrigado Por curtir Por curtir O meu jeito Mana É assim A verdade Pode doer Muitas suas Mas é só a verdade Que liberta A mentira É Não nos liberta Olá Mano africano Tá tudo fixe Mano afro Afro Deixa eu ver Qual é mano afro Não Mano africano Mano africano Nem tá mano africano Tá tudo fixe Né Já Então A cena é assim Roto fritou Mas Já Feliz noite Eu lá Só a gente que escreveu Língua estranha A gente escreveu Afinal você sabe Escrever português Cheio E também você Escrever É Bicho guês Você tá escrevendo Língua de bicho Aqui Coisa esquisita Que ninguém não sabe Né Afinal você sabe Escrever português Você escreveu lá Feliz noite Mano africano Mano africano Estou vendo Mano africano Escrever Língua de bicho Pensou Você fala Bicho guês Afinal fala Português Fala português Ah Não pensou Se fala Língua de bicho Só Porque você tá Aqui a escrever Escrever Esquisita Chamangai Burro Ah Você fala Espanhol Você virou Você espanhola Aqui Nga fala Mimu É Criolo Da terra Nga Zaki fala Português Ou Fala 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 Kuma Você Pensa Que hoje Dia Que você Aprendu Mais duas Palavras Sone Língua Você Chata Vizibiri Para hoje Que não sabe Falare Como Eu Entame Você Você Está Pensando Que Você Sabe Mãe Dik Tudo Gente Kita Aqui Che Você Pode Aprender Língua De Bicho Aqui A gente Fala Português Já Fala Português Ou Fala Tonga Maldeli Agora Está Começando Já Escrever O Mambu Português Está Escrever Língua De Bicho Zangar Gente Que não Sabe Falar Língua Estranha Fala Português Che Você Fala Não Diz Uma Coisa Vamos Agora Vamos Agora Falar Uma Coisa Série Vocês Acham Tu Não Sabe Fica Dile Fala Coisa Para A gente Entender Isso Não É Comunicação Se Se A gente Falar Português Se A gente Está Falando Português Você Vai Demeter Língua De Bicho Quem Vai Entender De Quero Que Você Estar Falando Aqui Ninguém Vai Entender De Nada Porque Você Estar Falando Língua Estranha Em falar português É Essa coisa que a gente fala lá em São Tomé É português É piquepinha É piqueprido Coisa até fazer frio É cobrir pano todo Esse mambo é português Não vem brincar com português não Fala sério Essa coisa que nós falamos É piquepinha É português É É piquepinha Coisa até fazer um frio Che pequena traz coisa É português Coisa Coisa é que? Coisa não é português Porque português é coisa É Agora nosso crioulo forro É Não é coisa Quá É Agora como você sai de quá Sai de coisa Passou quá Então coisa Che Português Vai para a escola escreve Professora Eu procurei coisa E não vi Che Professora vai dizer Que é? Procurou coisa Coisa é quem? Mas diga lá A coisa é quem? É? Vê o teu rapaz te apresentar Che Isso é quem? É Ele viu Mano daí God Rapaz Escreve a língua Que a gente entenda A gente não está entendendo Esses mambo aqui não Vou falar de português É É Essa estima de santola Qual a ideia Manos Então Epá Vocês estão em inglês Eu sou santola Vocês estão em inglês Eu não sou em inglês Eu sou santola Eu falo língua da terra É Foda É Você também representa Mómino Gabão Che Supeto Hum Eu sei que eu sou muito Falar língua estranha Quando a gente começar A falar língua estranha Você quer ver língua estranha Vá para a igreja universal É Vá para a igreja Vá para a igreja maná Você vai ouvir gente Falar língua estranha Ah Xalabalé Balabalali Xalabalala Jinaplamaná Kuminaná Xiantawofa Insanay Kubegakakaklokló Inemano Femfavolubikujiluda Não Isso aqui Começam já a falar na igreja É Xê Não vai para a língua estranha Vai ver língua estranha na igreja Desgraçados Bandidos É Zobre da igreja Vamos falar língua estranha Axalabalabalabeli Lalabalamele Jinaplamaná Kuminaná Xiantawofa Begakakaklokló Inemano Nubilika Nubilika Tila Danongelo Femfavolo Nona Mese Muedafo Nona Mese Nota Nona Mese Golu Xê Língua grega Vai lá É É É Igreja Agora nossos manos aprenderam Bandidos Vamos falar língua estranha Tá com língua estranha Assim Ashalabalabalé Ashalabalé Maléle Xê Você agora virou árabe É Ashalabalé Nishkavala Nilemili Begakakaklokokopundambe Pongkabendi Natenyu Adjelo Femfavolo Nbi igreja Femfavolo Nemanu Tufujelo Xê Danjelo Femfavolo A falar língua estranha Então meus manos e minhas manos Que Deus vos abençoe grandiosamente Obrigado É A gente volta a se ver no próximo vídeo É E tudo bom pra vocês Muito obrigado pela vossa Companhia Já E agora vou descansar esqueleto Tive um dia Agitado Embora fora meu dia De folga Mas Tive que cozinhar Fazer as cenas Não sei o que Poxa Vida de sol A gente fica a dizer Que vida solteira É fácil Então Tudo bom pra vocês Meus manos Durmam bem E obrigado Manavaz de Almeida Não se esqueça Porque eu não vi Eu não vi Teu facebook Não vi Não vi Teu pedido Lembre Alerta-me E assim Pra eu saber Tá tudo bem Epa Tchau 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 Só tem Tchau 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 Deixa eu Vocês Vocês ouviram Uma música Que eu escrevi A religião Perde-lhe o seu perdão Profinicação De toda-lhe o seu perdão De toda mundana Transgressão Isso foi uma letra Que eu escrevi Essa música Tá na internet Escrevi isso E parece em 2016 Sim Rap Vai ver lá Don't say Onde é ir na costa Forte Vai ver lá Onde é ir na costa Forte Mano Mano Eu sou pesado Vai ver lá Na costa Chuta cada rap Mas é gozo É gozo Deixa eu me dançar Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Isso aqui Tá rir Membros bem Magro É Você tá pensando É Você tá pensando Que é brincadeira Membros Membros a pé Pachos de carrão Membros bem magro Pachos bem gordão Devido a cegueira Não faz reclamação Pensam que pastor Era perfeição Xé Membros Fica bem magrinho Porque tá Passar fome Tá pegar todo o dinheiro E entregar a igreja Fogueira santa Fogueira santa Pega dinheiro E mete na igreja Sim Irmãos 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 Traga essa terça-feira Pra casa do senhor Todo o seu salário Sim Pastor Eu só tenho esta casa É Entrega na fogueira santa Deus vai te dar dobro Deus Isso Deus Como Deus Tomei os manos Deixa eu ver se eu consegui Vem aqui Vem uma minha música aqui E nem que amor seja louvado Redoncie outra vez Pra causar alegria Ou inquietação talvez Os que gostam do que eu faço Cheguem perto e por freguês Aqueles que não gostam Tô nas tintas pra vocês Se se acham rei do gueto Ou poderoso fraqueiro Então vos afiarei Taticamente como nos chagreis Enquanto derrocados Prostareis aos meus peis Sendo o vosso coronel A vossa palavra terês Eu falo o que é certo Não falo pra agradar ninguém Eu falo no setor O nome é só nome é de alguém Tenta progredeias tanto Numa escala de um a cem Só queres ver-me o mal E nunca desejas-me o bem Tu podes me empurrar Se for uma porta que vai ir bem É nesse ódio teu Que a força de Sansão provém Essa é uma das minhas músicas Vê uma minha versão aqui Vê Maiaglave É mano É mano Eu gosto Eu sempre gostei De brincar com a música Vocês viram essa que eu cantei São tão me cumprindo Só sei lá Se não Peloce ou não Não são Cheio Então meus manos Ninguém gosta de escrever Epa Tá bom Grande abraço pra vocês Epa manos Dê uma vista do olho aí No meu Facebook Se vocês quiserem estar A par dos meus vídeos Mais Mais sérios Eu fiz um vídeo hoje Seríssimo Com umas dicas Muito importantes pra vocês Já Pra nós todos Pra nossa sociedade Tudo bom pra vocês E a gente volta a se ver No próximo vídeo Até lá Portem-se bem E muito obrigado A todos Já Boa noite Dormam bem A gente vai se falando Eu não vou dormir agora Mas eu me despeço Porque muitos de vocês Muitos têm que trabalhar Muitos têm que ir Pra escola amanhã E não sei o que Não sei o que Então Obrigado E tchau 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 Obrigado.